No sangue! No sangue! Começando, segundo jogo no campeonato. Fala comigo, meu chato, digita agora quem gostou. Ganhamos a primeira partida. E agora vamos para a segunda. Vai ser Mireja, é isso mesmo. O fone tá subindo, vocês têm que me avisar, Lens. Tu acha que eu não sei abrir, não? Ok. É agora, é agora. Quero ver meu outro. Bora, hein? Bora. Cuida três, desconfia. Eu já nela, segurei o back dele, segurei o back de dois. Era um pra um, contende forte. Tomou ali já, tomou ali. Encosta, pensa mesmo. Calado, Lens. Mas cara tomou. Hely com meta na esquerda. Como é cara tomou? L, L, L. Só abro dois. Tá bem de mim, deixa eu jogar blanco. Tem um Hely e um... Aí eu sem colete, teve que ir lá pra boca do Hely. Ganharam? Era muito pra trás, velho. Ganhamos, ganhamos. Me chorou. Se você nasce no forest ali... Consegue? Jorala. Boa, Durin. Fica ali ganhando. Mano, vou desmocar a Maniela, vamos desmocar. Vamos sair do meio, vamos sair do meio. Vamos sair do meio. Vinte segundos pra safe. Tem três caras então, né? Não, tem todos. Ai, que coragem. Alguém tem recado pra vocês aí, ó. Recado do chat mais forte do Brasil, ó. Hugo, Vinícius, Pedro. Boca de Moeiro, Hugo Vinícius, Pedro Wellington. Bobal, Felipe, Wagner Dias. Rapaziada toda mandando um salve aí pra vocês, ó. Galera do Yotovas. Porque nós vamos ganhar faca ao vivo aqui, ó. O Clever Ricardo também. O Breno Estefani, o... Olha o Bobal ali, o Hugo Vinícius. Olha só, Digo Costa. Rapaziada toda mandando um salvezão. E nós ainda fazemos o Merchandise. CSGO.net tá aí, ó. Cupom de bônus, S2K, cinquenta por cento de bônus. Digita aqui, ó. F2K. Cinquenta por cento de bônus. Meu Deus do céu. Corre lá, Boquinha. Corre lá, Boquinha. Aproveita você também. Vamos ver, eu e o Alex. Aqui, alguém? Como é isso? Vem cá, Amarelo. Me trilha, tá? Tô contou. É o da B isso aí. L, L, L. Tá morto. Boa, boa, boa. Errei. Ficou na smoke. Tá ligado. Ficou na mole. Liga, 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 liga. 2 liga, 2 liga. Vou colocar o Paulo lá. Fazer o 2. Um janela, um liga e um L. Vou gravar a cabecinha só. Tá lá. Menino que spray de o caralho. Opa! Valeu, valeu, valeu. Não! Tô na boca. Vou botar aqui. A caverna. Ah, eu vou bangar, vou bangar ele. Banguei ele. Nossa, pode ir. Vai pra frente a caverna. Vou... A cabecinha, a cabecinha. Cabecinha. Boa! Boa! Só planta e vai pra CT. Como CT. Ai, eu smoke errada. Planta, planta, planta. Jango, jango. Pega esse quatro, cinco quatro, cinco quatro. Peguei. Plantei pro CT, plantei pro CT. Cabecinha. Liga, eu acho, liga. Liga. Tomou! Seu Dilma! Uhuu! Tem que jogar mais solto, menino. Me empurra, minha porra é imensa. Vai ter que ser sem bug mesmo, vambora. Ai, vamos lá, vamos lá. Nossa, tô muito cego, tô muito cego, gente. Boa, boa. Palácio é meu. TL. Boa, vou botar velho, botar velho, botar velho. Vou botar bem pra tu. Coloquei porta. Peguei passando. Peguei a porta. Coloquei a porta. Coloquei a porta. Coloquei a porta. Coloquei a porta. Boa, caralho. Boa, boa, menino. Boa, boa, menino. Isso aí. Bora, bora, bora. O vice passou rápido. Ele é avançado, ele é avançado. Pega aí. Mais um, acho. Fica aí que ele vai avançar. Pode dar ela, pode dar ela. Vai trocar, filho. Aí, tá bom na mão. Tá que bom. Tem que ter rei, rei, rei. Boa, nada, boa. Boa. Na hora que eu olhei o mapa. Boa. 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 Flechei. Boa. Aí, CT ainda. Morto, morto, CT. Morreu, morreu, morreu. Boa, leirinho. Boa, durinho. Aonde? Plantei, plantei pro CT. Plantei CT, CT, CT. Não passou meio não, um aí, ó. Não, não, não. É agora, é agora. Apaga, apaga, apaga. C4 tá atrás. L, L. L, bomb, L, bomb, L, bomb. L, L, L. Ele é muito meado, ele é muito meado. Dois de meio, dois de meio. Só tem ele, só tem ele. Só tem ele. Ligou L. Boa, só tinha ele. Ligou L. Boa. É de você, gente. Plantei na esquina. Não vi. L, 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 L. L, 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 L. L, mercado. Mercado com o meu. Saiu porta, sombra. Tem B, tem B, tem B, tem B. Não, eu tô escondendo fora, eu já tô... Vã, vã. Vã e tapete? Em cima. Vã, vã. Tapete. Fula, fula, aham. Salve. Boa! Boa, salve, boa. Tem que vir daqui, né? Ficaram o meio aqui. Errou, né? Acho que eu errei, vamo ver. Tem meio, uns dois no mínimo, tá? Rapaz cheira, se eu não me engano. Vou botar meio, boa. Boa, durinho. Tô com durinho. Nada meio? Tô cego. Pode ter ligado. É tão ligado. Pode ir pra lá. Outro que bagou pra ele, outro que bagou pra ele. Abriu, já abriu fogo. Boa, matou. O TCT? Tá aqui. Não, 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 não. Um Tetris. Boa, do apinhamento. Não muito. Quase. Uou! Ponte ban, ponte ban. Nice, Shelly. Nice. Toma no c... Boa, amigo. Obrigado por ajudar aí, porra, porra. Ah, assim eu não resisto. Tem tapete. Boca de liga. Dois tapetes. Tá acelerando aqui. Tô bem. Tô cego. Vai ter um troço do tapete agora. Mano, acho que só entrou um. É, então. Eu tô... Eu tô ainda. Tem dois ou três tapetes. Ó, são fora. Acho que vai. Passou o outro tapete. Tinha um granada, tinha um granada. Voadorinho. Voa de cima, volta de cima. Relaxa. Dá, vai mandar logo logo. Vai CT, vai CT um. Toma muito tiro. Boa. Deve tá base, deve tá base. Deve tá base. Não sei que ele voltou pra base, hein. Tô pro lado ou vá. Boa. 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 Quase. Boa, boa. Vou ficar areia, tá durinho. Da areia, outro. A areia. Subi. Subi, subi. Tem um tapete, tem um tapete. Tapete voltou. Já dei, eu recuei, eu recuei. Foi isso. Tapete voltou. Aí filha da p***. Boa, manz. Boa, manz. Empurra, bebês. Faz o L, faz o L. Faz o L. Faz o L. O que é? O que é? O que é? Tem B. Nossa, p***. 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 Peguei, peguei C4, peguei C4. Entrou B. Vou melhor ajudar. Hummm. Meado. 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 Meado, meado. Meado, meado. Meado, meado. Aí, até sim. Sabia. Meado, meado. O cara era outro. E tá a janela. Janela ainda. Stripando janela. Não matou. Uou! É bem durinha! É bem durinha, Lerim. Que isso, Durinho? Meu amigo. Boa. Ah, mas quem ganhou o Rado foi o Cheva ali, né? No final do jogo todo. Mas o último... Cheve, cheve, ganhou. Presente, presente. Uma coisa eu garanto, todo round vai um meado pra bem, tá? Pelo menos isso é o que eu faço. Mas, enfim... É porque o Cheve não sabe dominar fundo, pô. Como não, pô? Tu tá doido? Sei fazer tudo, Lerim. Sabe pro motorvaco? Lerim, eu sei tudo, pô. Pelo menos. Então, joga lá, então. Gala lá o que você quiser. Não, eu sou meio aqui nesse mapa. Não, eu sou meio aqui nesse mapa. Vinha até lá no meio. Vinha até lá no meio. Jogou smoke, jogou smoke. Foi pra bem, hein? Não, não. Voltou, voltou. Vai passar varando esse plano. Vai lá. Vai passar. Vai passar. Vai passar por baixo, vai passar por baixo. Muitos, dois, dois, dois. Tem um e troca. Tem dois, três e meio, mano. Matei, matei. Matou. Boga aí, meio. Tô em baixo. Calma, calma. Calma. Avisa, viado. Não, não faz isso não, desculpa, pela amor de Deus. Desculpa, desculpa, desculpa. Os dois aqui, os dois aqui. O lobado. Boa! É o outro fundo. Passa fundo, bola, bola. Não precisa ir não. Element. Tô tento, chefe. Toca com ele, toca com ele. Tô reload, Tio. Tá sem colete, tá sem colete. Depois base. Depois base. Alguns momentos depois... Relaxa, eu dou a galera. Fazer um CT aí... Relaxa, relaxa. Tá bom, tá bom. Valeiro falou que jogava todo o mapa, agora ele já odeia isso aí. E aqui não filho, podem vir todos. Mostra, mostra, bora. Esquina, 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 esquina. Aqui é minha casa, fica tranquilo, Baleiro. Vai ser bem aí, Chave. É bem. Ficou atrasado esse par aí. Bem, entra no meio. Mais e mais no meio. Porra, porra. Ganha tempo, Chave. Que lindo. Desse jeito se ganha tempo, Chave. Desse jeito. Aqui sou eu, porra! Ademina aí, porra! Ninguém em fundo. Ninguém passou a errada não, né? Não, não, passou não. Molto pela esquina. Tá de up, é eco dos caras. Peguei fundo. Aqui não, porra! Eu sou agressivo mesmo, porra! Não adianta chorar, não! Minha U! Vocês datem uma fase pra mim depois? Tá, executando aqui, rapaziada. Peguei um, pulando. Boa, boa. Pulou CT! Ai, pulou. Pegou CT, CT! Tem CT! Na rampinha do CT. Tá na smoke. Peguei o outro. Boa, boa. Boa da varanda, esse parque. Fez o suporte. Algo do pai é pra onde? Presente! Isso se chama calma! Presente! Calma! Vou subir lá no altar. Esmocar e subir no altar. Vamos lá! Vamos lá! Tem bem! Tem bem! Tem outro! Tá botando, chefe! Tá botando aí, tá botando meu bloco. Tá aí, tem um chefe! Se vocês calarem a boca, eu escuto, porra! Tem mais, velho! Entrou bem, entrou bem, entrou bem, entrou bem. Socorro! Confia, porra! É, eu vou pagar e comer, velho! Bora! Vamos lá! Esse tava impossível, velho! Ah, eu fiquei cego, porra! Vê? Ah! É o rush, bora! Oxi! Tô lá dentro! Porta! Que isso, porra! Que isso, porra! Que isso! Então toma, então, essa aula de entrar aí! Tem dois... Muito escuro, muito escuro! Nada a base, nada a base! Nada a base! Nada a base! Que triste! Betei! Eita, me viram! Tudo aí, tudo aí! Olha aqui! Tem dois, dois comeram ali! Fecha, chefe! Fecha, chefe! Fecha! Não dá! Se eu fechar, eu me f***o! Tô cego! Tô cego! Tô cego! Tô cego! Tô cego! Tô cego! Mais um, já! Mais um, já! Fá-quinho! Fá-quinho! Calma... Calma... Agora ele tá com 100 ainda velho Ai, quase que eu te matei O Sol não para de entrar na minha frente É um inimigo velho Calma, calma Que isso, calma Que isso, calma Dois meia, dois meia que eu tô lá Rústio Omega Esquina Cê falou que cê tá um simples Mas dois meia cê ia cê tá ninguém ainda Como não porra Tá lagado aí, tá lagado? Tô cego Tem um cara aí, cara Acho que eu tenho medo de alguém nessa vida Não tem mais não Ó, quando eu pegar pra você, você pega a caia e entra aí, beleza? É a perfeitura Não, não, cheve Não, não, joga no teu corpo, tem dois caras aqui Então pega a caia logo, filho Vai Joga a caia fora e pega a caia, banca aí, só vai Filho da puta Tem que mirar, Jack Meu Deus Fiquei cego, né? Ei, 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 ei Boca Boca Tem banca, certeza? Tem Um encararado Abriu, abriu, abriu Carro Mano cu E agora eu tenho a pra ganhar o jogo pra tu aí E a minha no final, porque o Valorant fez esquecer o pixel do buraco Vou pegar esse arrombado passando Fica vendo Pega aí, pega aí, vai no meio, vai no meio, vai no meio, vai no meio Durinho, passou CT Comecei Ah, me, 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 me Já entrei no meio Escutando bem Escutando bem Escutando por aqui, com o buraco Entra aqui, vai agachar, mirou aqui, levantou Oh, a c******* Pode ser um carro... Flecha e longa, flecha e longa, Valério mais um lá pro meio lá pra casa do caramba negativo ganha 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 de nada vai pra mim eu vou capturar em que eu travei tudo e olha joga o profissional o palo da lei tá no nervoso não é o meu deus agora é o que calma que calmaria vai ficar levando Pô, sete assistência de novo, não aguenta fazer assistência nos outros, velho. Chega, né, gente? Vê, só pega o que eu tô dando assistência, aí é foda, é foda. Os caras tão pedindo pra baixar teu salário, baleiro. Por quê? O que houve? O que eu fiz? Antiprofissionalismo.